Oi gente, eu sou a Cintia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje eu trouxe mais uma ideia usando caixa de leite. Então se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. E para esse projeto, vocês vão precisar de uma caixa de leite já limpa, higienizada, essa aqui. E essa tem o fundo inteiro assim, então é bem legal. Mas se não tiver, não tem problema. Aqui eu já passei um primer. Vou deixar para vocês aqui no card a receitinha do primer caseiro. O molde eu vou disponibilizar para vocês aqui no Mais Informações. E para passar o molde para a caixinha, é só riscar assim com o lápis. E passar para a caixinha desta forma aí, bem simples. Depois que tiver tudo riscadinho aí na caixinha, vamos cortar exatamente a parte que sobra para ficar parecendo uma bolsinha. Agora para pintar. Eu estou usando aqui as nossas tintas da True Color, nossa parceira aqui no canal. E começando com a branca, eu estou dando batidinhas aqui com a esponja. Porque eu acho que para pintar a caixinha de leite, a esponja adere melhor. E eu dei duas demãos de branco. Antes de continuar a pintura, eu quero mostrar para vocês aqui que o vídeo já estava pronto e nós recebemos da Condor esses materiais incríveis que eu estava mesmo precisando. Então são pincéis, esponjas, pinta bolinha, espátula, pincéis para extenso, pincel para biscuit. Estava realmente precisando bastante de pincel e eu adorei. Obrigada, Condor. Voltando aqui à pintura, agora eu estou usando o rosa Pequim, que é para fazer o corpo do Flamingo. Então onde está marcado aí? Eu vou delimitar aqui usando pincel. Onde eu quero que fique pintado de rosa. Então eu estou marcando com o pincel para vir com a esponja dando batidinhas, como eu fiz na parte branca. Eu já usei esse rosa Pequim aqui no canal para fazer um outro Flamingo. Vou deixar para vocês aqui no Mais Informações. E agora é só vir com a esponja dando pequenas batidinhas e pintando todo o Flamingo. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, aproveita e segue a gente por lá que tem muita coisa legal. Nós estamos também no IGTV, tá pessoal? Aqui onde ficou borradinho, na parte branca, é só acertar com o pincel mais fino, passando tinta branca e o acabamento vai ficar bem legal. Eu pintei também a cara do Flamingo de branco, porque o primer não cobre tão bem. Então onde é branco, vamos passar a tinta branca aí, que eu acho que vale a pena. Depois que estiver todo pintadinho, eu estou usando aqui uma caneta de CD para facilitar, mas você também pode usar pincel fininho aí com tinta. E é só desenhar aí a cara do Flamingo e pintar o bico e o olhinho. Está marcado no molde também, tá pessoal? A caixinha já está pronta, eu achei que estava faltando alguma coisa. E eu risquei aqui a asa e cortei nos papéis da Paint Color, também nossa parceira aqui no canal. E para ficar um relevo na asa e nas folhas, eu estou usando aqui tirinha de EVA. Cortei uns quadradinhos e vou usar três em cada ponto para ficar com uma altura bem legal. A altura vai depender da espessura do seu EVA, tá? Então, esse aqui eu obtenho usar três, mas você pode também usar dois quadradinhos. Estou usando cola de silicone, porque eu acho que ela deve melhor o EVA. E é só passar em tudo aí certinho para aplicar. Presta atenção na hora de colocar na asa, para você colocar a asa do lado certo. Então, essa asa aqui é desse lado. E é só colocar, eu acho que deu uma diferença, acho que valeu a pena. Mas se você não quiser colocar as folhas, a caixinha já fica bem bonita também. E está pronta. O que vocês acharam dessa ideia? Se vocês chegaram comigo aqui até esse momento do vídeo, deixe aqui para mim um pássaro de emoji. E eu vou saber que vocês chegaram aqui até o final. Obrigada por estar sempre aqui conosco. Com essa caixinha linda, se você colocar um papel celofane, colocar doces, várias dela na mesa, vai fazer um sucesso. A garotada vai amar. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!